Frutos tantos Meu amigo Antes do tempo do fim Abra a sua janela Que a vida entra por ela Iluminando o jardim Frutos santos Meu amigo Pleno sabor Pleno sim Alarque a sua estrada Que ela cresce encantada Com luzes Até o fim Busque em Deus o conforto Seu amor é bom porto E lhe dará sem medir Uma canção com herança E um céu bordado de sonhos De sonhos pra colorir Fuja presto da fumaça Olha o visgo que enlaça Na bagagem sempre A paz de Deus Essa paz que é amiga O acompanhe na cantiga Se nasceu no peito aberto Vai crescer no tempo certo Essa paz que é cantiga Seja sempre sua amiga Se nasceu no peito certo Vai crescer no tempo aberto Se a saudade nos encontra E mesmo assim somos sós A emoção se agiganta O coração então canta Pra que falar nossa voz Amigo 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 Obrigado.